Ai agora não, do zíper Ai gente, calma Abri o meu zíper Abri o meu zíper Abri o meu zíper Oi meu Deus Vem aí, cantando castigo não Castigo não Esse grande amigo Agora acompanhado com o coral Abra a cadabra com vocês Gargalhada Um dia você crescerá Será gente grande também Depois você vai namorar Gostar muito, muito de alguém E quando você se casar Virar com certeza o neném Não deixe nunca seu filho sozinho Sem proteção